Exercícios que são muitas vezes lesivos ou exercícios perigosos ou mesmo exercícios imbecis que literalmente não servem para nada, que não ativam nada ou que vai totalmente na contramão da biomecânica do movimento. Exercícios que com certeza você deve abolir do seu treino. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus! Me diga o que é isso. Na sua inocência, você acha que está aquecendo manguito rotador? Olha a biomecânica desse movimento. Você está com o peso te puxando para baixo. O teu ombro e o teu bíceps estão mantendo esse peso sustentado. E a rotação do seu ombro está apenas apertando o seu anterior de ombro. O manguito que está ali atrás está totalmente relaxado. Observem, pessoal. Olha a diferença. O vetor de força agora está para lá, não para baixo. Com o halter, o vetor de força é gravitacional. Aqui, o vetor de força está na horizontal. Olha isso aqui. Novamente, o vetor de força é gravitacional. O peso quer cair no chão. Força da gravidade. Quem está segurando esse peso? Meu bíceps de novo e meu anterior de ombro. Olha a diferença. Força da gravidade é o vetor de força. Olha aqui. Agora sim. Cotovelo junto ao tronco, adução da escápula e você supina. Realiza a flexão. Gente, esse exercício está hipertrofiando a sua cintura. Você não quer hipertrofiar a sua cintura, porque você vai alargar a sua cintura. Está vendo esse músculo aqui? Esse músculo é um músculo que você quer que ele entre, não que ele alargue. Esse tipo de exercício alarga e tira a sua linha de cintura. Não pode. Se você está tentando ativar oblicos, serrátil, eleva o cabo. Reduz o peso. Pés projetados para frente. Alinha os seus pés com o seu ombro. Trava o puxador aqui na cabeça. E realize o encolhimento dos músculos abdominais, dando ênfase no serrátil. Soltando o ar durante o movimento concêntrico. Sss.